Esses bares já não são os mesmos, eu também não sou Os amigos agora são outros, os de fé casou E eu que era o mais zoado, o mais chonado Foi o único que não vingou Olha o meu pezinho voltando pro bololô Olha a minha boca beijando quem não beijou Era pra eu tá chorando, mas não tô Pra quem achou que eu tava na pior Tô emendando os goró, namorando eu tava bem mais solteiro Tô bem melhor E eu tava na pior, emendando os goró Namorando eu tava bem mais solteiro Tô bem melhor Tô bem melhor, rapaz Vai, Fernandes Esses bares já não são os mesmos, eu também não sou Os amigos agora são outros, os de fé casou E eu que era o mais zoado, o mais chonado Foi o único que não vingou Olha o meu pezinho voltando pro bololô Olha a minha boca beijando quem não beijou Era pra eu tá chorando, mas não tô Pra quem achou que eu tava na pior Tô emendando os goró, namorando eu tava bem mais solteiro Tô bem melhor Que eu tava na pior Emendando os goró, namorando eu tava bem mais solteiro Tô bem melhor Tô bem melhor Tô bem melhor Pra quem achou que eu tava na pior Tô emendando os goró, namorando eu tava bem mais solteiro Tô bem melhor Que eu tava na pior Emendando os goró, namorando eu tava bem mais solteiro Tô bem melhor Tô bem melhor